E se lhe dá-lhes... ... ... Boa, o chão! Eu não era normal. Na, o chão! Estou... 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 Então, a carta pode mudar. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos, vamos... O que é o meu prusco? Vamos pegar a primeira. Vamos pegar a primeira. Eu já escolhi. Eu já escolhi. Você já escolheu 7x. Estou já escolhendo. Migrálo. Ah, todo. É tudo bem. Entrado, cara. Eu te ensinou. Práximo. É isso que é a paragem. Guarda. É que cara me chama que minha cerveza? Você já escolhiu. Não. M1... A que minhaよしa? Me dali Me dão um minuto Deu Não sei... Me deram para lá Me deram para lá e tudo Não, карта realmente дебильная какая-то Я на ней записаю, бегу, мне как-то Тромосить что-то Да-да-да, вот оттуда тоже бесит Вот тоже самое я не хотел с моткой в Алинистрации O que é isso? muito bem já já como é que você pode dar uma coisa que você não pôde? como você não pôde? eu vou dar uma coisa . 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 , . . é que é que é uma carta de casa? como é que eu estou fazendo? a casa está fechando, eu te deixo... a como é que você está fechando? que é que você está fechando? que é que você está fechando? ela já está fechando... ela não está fechando... como é que eu não peguei? eu não peguei... eu também não peguei, não peguei... eu também não peguei... eu não peguei... não aquele que legal... vamos no V midnight se aciona... vamos no V corrupted... eu vou no Vyncras viu... não me envertei... para a mesma forma, é... e de eu vou dar desfumada nasce. RTV. Pesha 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 RTV. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. E aí E aí E aí E aí E aí sim, sim! Está precisando do fã. Cada um veja cometa. Sim mou. Eu preciso de um rótulo e现 110 FPS. Dem Tab Bryce... Tudo real. Eu, claro. Por favor, eu não vou. O ala, o ala. Eu me deixei. Eu vou te dar um cara. Agora, o ala, o ala. Agora, eu vou te dar um cara de novo. Eu vou te dar um cara de novo. Eu vou te dar um cara de novo. Então eu não queria essa carta. não sei Eu perguntei, eu perguntei Eu perguntei Por que, eu perguntei Eu perguntei Eu perguntei Como é que pode ser? Eu perguntei Eu perguntei Eu vou fazer um pouco mais de um pouco. Eu vou fazer um pouco mais de um pouco. Você pode me conectar na serva? Você não está na serva? Você já está na serva? Você já está na serva? Blin, deixa eu te dar o número 2 e eu já me abrigo. Eu não vou te dar o número 2. Eu não vou te dar o número 2. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. como você me desculpe, eu vejo você me desculpe, você me desculpe, eu não desculpe. Você me desculpe, você vai desculpe? Eu digo que estou indo para que você desculpe, mas eu desculpe, eu desculpe. Não sei se você não conseguiu, não conseguiu. Tchau, tchau. ...по прямой шли, я попытался тебя кинуть, а он, прикинь, не кинул, урод. О, опять к 8 меня прошел. Не знаю. Вот сейчас он тоже, а нет, кидает, прикиньте. А у меня не кидал, когда я... Да ё-моё, как просрать можно было. Вот чё не кинул ублюдок, грёбаный? Ааа, чья... Да похер, давай, сваляй. Ага, ко мне поближе подойти ты хочешь? Ха-ха, лошара. Ты куда вообще кинул-то, не понял? Ты вообще тупо вверх куда-то выкинул его и всё, просто выкинул ножик. Ха-ха, чё за херня? То же самое. Я сквозь тебя уже два раза ударил. Какого хера ты-то убил меня, ёлки-я? Я хотел тебя убить. Чё за бред, блин? Бежишь, бежишь, и сквозь проходит. Ёлки-палки, я должен был к тебе сейчас попасть и рассчитал же. Давай-давай, иди сюда. Всё, лошара. Я хотел залезти, чё. Прикинь, вдруг вдруг ударились. Ёкарный бамбай. Почему я не успеваю ударить, когда я нажимаю? Давай, где-то. Чё там ныкаешься, давай, влазь. Дерись, как мы... О, всё, прозрач, марш. Я... Как ты просрал нож. Ну вот, мне больше не страшно. Да ёкарный бамбай... Ка... Вот чмограф... Я реально за какого-то говно... За какого-то говно играю, да. Я тоже просрал нож. Прикинь, я сейчас сквозь тебя ударил. Вот я сквозь тебя бегаю. О, наконец-то начинал. Это... Чувак. Это... Крямо. О, бля. Красава, чё. Тебе по... Тебе сейчас жёстко повезло, чувак. Да ёк, вонючая коробка на меня бесит. Это... Са-ли, шару, просрало нож. Я не знаю. Como você não pôs? oho! Eu estou saindo em sua mão. Não, eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Sem mais no dia. da, criakam tui também criakam tui também criakam eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei. a ele ele foi a a a não 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 há tudo Então, eu acho que 15, 25 eu te deixei. Ah, não, eu vou para o próximo. Porém, a reclama não está aparecendo. Eu acho que essa carta mudou, já está aparecendo. Ah, eu vou. Ah, nós já escolhemos a carta. Nós já escolhemos outra 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 carta. Nós 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 escolhemos outra carta. . . . . . . . . ou não Não, 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 não. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é isso, não é? Eu não me escuro, você está? Não, eu não escuro. Não sei, você está em sois e mexe em воздух? Não sei. Não, você está em sois, você está em sois e mexe em воздух? E aí você tivesse que me pôs? Eu te sozinho no meu g книgar Eu vou te ver Eu te vou te dar Eu hoje eu vou te dar Eu te digo Eu não estou te dando Eu não estou dando Eu não estou dando Mas eu estou fazendo Mas você não está dando Mas você não está dando O que é isso? não é chava que não se eu se eu se eu eu não vou ter 10 eu não vou ter mais o cara o cara, o cara, o cara, o cara é um cara se você não me esqueça, o cara é um cara o cara é um cara o cara é um cara 50, até, 60. A 14, por favor, por favor, não é? É um problema. Serum fix. Fix normal. A norma server vai ser, então, tudo é normal. Eu também acho que é uma coisa que eu não vou apoiar. Você me disse que eu não vou apoiar. Bem, eu vou ver depois. Eu vou ver. Não, eu vou ver. Eu já vi. Eu também não sei. Eu já vi. Então, eu vou pegar a gente aqui. Eu vou pegar aqui. Por que? O que o seu destino? Fidder, eu vou pegar agora, eu vou pegar agora. Eu vou pegar agora. Eu vou pegar você. Obrigado.